Quer dizer que esse preço aqui, na promoção em seis vezes, vai ser dividido em oito? Em oito fixas. Olha só que beleza, uma promoção excelente pra você aqui na Cozinhas Inteligentes. E tá chegando o final do ano, se tá tudo caindo aos pedaços aí, tá na hora de trocar a sua cozinha, hein? E aqui você tem vários modelos, a que vai ficar bonita no seu ambiente, com certeza você vai encontrar. Porque além de tudo, eles fazem também um projeto, né? Fazemos projeto pro computador, tá? É só trazer as medidas que nós vamos fazer um projeto sem compromisso. Inclusive, nós temos mais de 50 modelos de cozinhas, fazemos dormitórios sob medida, tá? E também os banheiros. Banheiros sob medida. Se você tiver uma cozinha que as medidas são fora do normal... Vocês fazem também, né, Adelino? Nós vamos fazer também sob medida, toda compensada, com fórmica, tá? Dobradiça importada, da forma que você quiser, tá? Eles têm um projeto por computador e tem todo o atendimento que você precisa, tá? Porque instalação também é super importante. Instalação e entrega é gratuito e é por nossa conta, senhor. Essa cozinha que ele tá mostrando, por exemplo, a Cozinha Eclipse, nessa disposição, seis pagamentos de quanto, Adelino? Seis de R$290,00 que nós vamos dividir em oito. Seis de R$290,00, chega aqui na Cozinhas Inteligentes, peça pra dividir em oito que eles vão dividir pra você. Tem mais um modelo na promoção, é a Cozinha Campeche. Essa bege com o módulo que você vai ver agora, essa na promoção saindo por quanto? Seis de R$190,00. Seis pagamentos de R$190,00 chegando também, peça pra dividir em oito que eles vão dividir pra você. Lá no fundo tem os dormitórios, vários modelos diferentes. Aqui você não sai sem um bom negócio, porque a Cozinhas Inteligentes tá sempre com essa preocupação com o cliente. Inclusive, a estrutura da empresa você pode conhecer. Você que tem em seu computador, eles vão dar pra você esse disquete aqui com toda a estrutura da empresa e algumas dicas inteligentes pra você solucionar problemas na cozinha, certo? Exatamente. Promoção vai até sábado, de segunda a sábado, das 9h às 19h30 e domingo, das 10h às 18h. Antônio de Barros, 2014, Tatuapé, telefone? 293-3137. Lino Coutinho, 2003, Nipiranga. Paz de Barros, 956, Anamoca. E Avenida Conselheiro Carrão, 2027, Vila Carrão. Aproveite, tem mais promoção da Cozinhas Inteligentes. Fique ligado, hein? E aí, sai. Obrigado.